Dia 2 de setembro de 2009 Tudo começou nesse dia, há 7 anos atrás, numa disputa apertada contra Chicago, Tóquio e Madrid Mas o calor do povo brasileiro e as maravilhas do Rio de Janeiro encantaram os jurados do COI O Brasil festejou e eu festejei com milhões de brasileiros que nunca se imaginaram participar de uma Olimpíada aqui no Brasil Em 2012, na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Londres, eu estava sentado na sala de casa esperando o espetáculo começar Vi um estádio lotado, ouvi gritos, vi fogos anunciarem que começava mais uma Olimpíada Aí eu pensei, será que um dia eu irei ver isso de perto? Nesse momento, veio a velha frase, sonhar não pague imposto No dia 9 de julho de 2016, aquilo que seria um sonho, estava se tornando realidade Sim, eu desembarcava na cidade do Rio de Janeiro rumo a uma Olimpíada Que seria a primeira da América do Sul Ao meio dia e 45 minutos, de um sábado à tarde Lá na cidade do samba, eu finalmente vi que meu sonho se tornava realidade Peguei a minha credencial olímpica nas mãos e disse Eu estou dentro Cheguei ao Maracanã, para o meu primeiro dia de trabalho E logo me deparei com várias pessoas dos 5 cantos do mundo Logo me mandaram ir trabalhar nos loques Lá nos loques, eu conheci o Gabriel e a Adriana De imediato nos apresentamos e fomos trabalhar De cara, eu me apaixonei por uma loura linda que chorava baixinho por motivos pessoais Me aproximei dela e disse Não chora não E ela me disse Eu preciso chorar Naquele momento, as lágrimas delas nos uniram Para sempre Não foi, Adriana? Ah, se os loques do Maracanã falasse Daria uma novela melhor que Verdades Secretas Não é mesmo, Adriana? Minha mãe, minha amiga Mulher que cuidou de mim até nos meus porres Desse dia em diante, eu fui conhecendo muitas pessoas Conheci o Iago, que é uma figura sensacional Que adorou o sinal do 4G que eu dei para ele O Matheus nem se fala As meninas As meninas Aline, Juliana e Gisela Elas são demais Chefes maravilhosas Depois Veio mais e mais gente Que até o momento eram desconhecidos Mas que aos poucos Foram se tornando a minha família olímpica Uma certa noite Eu estava deixando meu turno E me deparei com uma moça chamada Renata Sentada lá na mesa do Chiquinho E lá vou eu Fazer amizade com essa mulher Que iria se tornar uma amiga Uma irmã Depois de um papo rápido Trocamos contato E daí em diante Selamos uma amizade verdadeira Com direito a segredo e tudo Meu Deus Cadê o federal? Não é Renata Eu Renata E Gustavo Estávamos juntos Em pleno Maracanã lotado Em uma final olímpica Esperando a seleção brasileira ser campeã Olímpica Nunca nos imaginamos Até então Brasil campeão olímpico Gritamos Choramos Nos emocionamos Pô Gustavo Pô Gustavo Você é meu pequeno grande homem Meu amigão Aí veio uma das maiores surpresas pra mim Um nordestino Lá de Recife Chamado Geraldo Um amigo que realmente tem autoridade Para falar de reis e rainhas Esse homem viveu um conto de fadas Nesse conto de fadas Ele me incluiu E isso eu agradeço a ele Dia 5 de agosto de 2016 Numa sexta-feira O mundo parou para assistir A cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos Rio 2016 O estádio do Maracanã estava completamente lotado O maior espetáculo do mundo iria começar Sim Eu estava lá dentro do Maracanã Em plena cerimônia de abertura De uns Jogos Olímpicos O que eu tinha visto pela televisão Há 4 anos atrás Estava acontecendo diante dos meus olhos Vi um estádio lotado Vi pessoas gritando de felicidade E vi o grande momento Que ainda estava por vir Chegar Sim Ela é que rodou o país inteiro Por meses teria sua chegada anunciada Para o mundo Ela entrou brilhando O símbolo maior das Olimpíadas A chama olímpica Sendo conduzida por heróis brasileiros Ela estava diante dos meus olhos Eis que o sonho de fato se realizava A pira olímpica Estava sendo acesa Para o mundo Por um momento Eu não estava ali Por um momento Eu estava em êxtase Nem sei explicar Então eu vi Fogos anunciarem Que os Jogos Olímpicos Rio 2016 Começava Nessa hora Eu vi que tudo é possível na vida Aí vem mais duas pessoas Incríveis Lá de Goiânia Uma mulher chamada Lidiane Com cara de mau Mas com coração simples E o Fernandão O boy magia Que falava para eu virar homem E deixar de frescuras Quantas vezes eu fiz esses dois morrerem de rir Com as minhas piadas sem graças Vi os melhores atletas do mundo Competirem Assistir finais olímpicas Vi medalhistas olímpicos de ouro Prata e bronze Vi um raio passar diante de mim Vi um homem se tornar peixe Nas piscinas brasileiras E vi a minha seleção brasileira de futebol Ser campeã olímpica Em pleno Maracanã Coisas que jamais pensei viver Ouvir O hino nacional brasileiro Centuado por milhões de corações Um desses corações Pode ter certeza Era o meu Um momento mais Único da minha vida Cara, por isso estar aqui O Maracanã é completamente lotado E ouvindo o hino nacional O Brasil ser o campeão oriental Eu tenho o que falar O Brasil ser o campeão oriental Hino nacional ANS 113 Applung O Senhor nos contará com a glória de Deus E de ser um grande orar de Deus E de Deus nos abençoar o amor O Senhor nos abençoar o amor A glória de Deus nos abençoar o amor O Senhor nos abençoar o amor E de Deus nos abençoar o amor E de ser um grande orar de Deus 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 Aí não tem palavras que posso explicar Esse momento Ouvi tantos idiomas Do português ao inglês Do alemão ao francês Falando em francês Me vem Uma pessoa que adora falar francês Sim, esse cara se chama Daniel Com um carisma incrível Quando eu vi esse bom moço pela primeira vez Ele estava entregando os sanduíches Para muitos voluntários Eu estava descendo a rampa E nem dei a mínima para isso Mas eu estava com o Geraldo Que se compadeceu Do cidadão E me convenceu a ir ajudá-lo também Dia após dia Fomos nos aproximando Fomos trocando afinidade E chegamos no momento Em que eu poderia jogar tudo Para o alto Eu fui simplesmente eu Ele sabe disso Não usei máscaras Ou algo do tipo Foi numa festa Que a base se tornou sólida Foi ali Cara a cara Sendo eu mesmo Que eu entrei na vida desse cara Em pouco tempo Já éramos amigos Já chorávamos até juntos Dani Ou amigo chorão Como ele ficou conhecido por mim Geraldo Meu amigo Me lembro do momento Em que nós estávamos sentados No metrô Do Maracanã E deixamos as lágrimas Falarem por si só Você todo grandão Se ajoelhando Para deixar a sua assinatura Na minha camisa E essa Não seria a primeira vez Que eu faria Você se ajoelhar Lembra né Depois de tantas palavras Eu resumi Em uma só Palavra O que eu sentia Por você Aquele momento Fará parte Do mistério Que nos uniu Enfim A todos os meus amigos Que fiz Nas Olimpíadas Rio 2016 Meu muito obrigado Todos que assinaram Na minha camisa No dia do ensaio geral Da cerimônia De abertura Dos jogos para olímpicos Rio 2016 Vocês só não assinaram Em uma camisa Mas na minha vida Obrigado a todos Eu termino Essa singela homenagem A vocês todos Que me deram Um bom dia Um como vai Que me fizeram Tão bem O tempo Irá se encarregar Se encarregar De nos afastar De algum modo Mas Nunca Esse mesmo tempo Irá fazer Nos esquecermos Uns Dos outros Tchau Tchau A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau